E aí seus zoados, beleza? E olha galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Rorte, rapaziada. É o seguinte, hoje, mano, temos aqui a XJ6 do Renato Garcia, que recentemente ele sorteou ela lá no Instagram dele. E velho, uma coisa que tá nessa XJ aqui, que é minha, e o Renato fez o sorteio junto com a minha peça, é o quê? E está aqui, rapaziada, o meu escapamento solcano, mano. Ou seja, ele pegou a moto, deixou o escapamento, a minha, a minha XJ6 original, ali ó, marmitona ali embaixo. Ele pegou, deixou a minha XJinha original e deixou a moto dele solcano. Aí me diz, ele faz o sorteio da moto e vai entregar que a moto solcano e vai me deixar o escapamento original? Não, porra, gatinho? Ô, tia, fala pra você, você entregar uma moto? Não vai querer isso não, rapaziada. É, se entregar uma moto, você vai entregar solcano, original, não é não? Se caso tiver um escapamento esportivo, é um extra. Isso. Ó, vai um brinde aí pra você. Não, 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 não é brinde. Isso aqui não tá sendo um brinde. Ele pegou do meu, da minha moto. É meu. É sim. É meu. Vocês entenderam? Ó, original, solcano. Solcano é meu e eu tô com o escapamento original. Vamos mostrar pra vocês. Mano, se liga só nisso aqui. Obrigado, meu irmão. Ó, mano. Originalzinho. Até morreu que nem esperei esquentar. É meia deixar esquentar. Aí. Vou deixar outro esquentando aqui também. Aí, ó. Ó só o cara aqui, ó. Esse escapamento aqui é o meu, que tava na minha Xujota. Renato Garcia. É Renato Garcia. Tô pegando de volta. Então é isso, rapaziada Agora, nesse momento Eu estou indo levar essa XJ aqui Pra trocar os escapamentos Porque o Renato fez aquela Mega sorteio, tá ligado? E a moto tava indo embora com o meu escapamento Então, mano, vamos fazer A gente troca aqui E aí, deu certo? Deu, vamos levar lá Vamos? Fechou Meus amigos, já tô aqui na XJ6 do Renato Mano, é bonito, né, Ti? Dá moral mesmo? Que foco Mano, é igualzinho a dele, velho É A fupor, a fero A fila do Renato Cara do céu Que moto Que moto forte, mano Na moral mesmo Nossa, que moto Sensacional, mano Que que é isso, velho Você tá maluco, mano Que moto é essa? De verdade, mano Eu vou conhecer a pessoa que ganhou essa XJ6 aqui Aí, velho Parabéns, mano A moto é extraordinária De verdade mesmo Mano do céu Essa moto aqui, meu amigo Mano, fez uma moto gostosa, mano Parabéns a quem ganhou essa XJ6 Mano, a XJ6 do Renato Garcia, mano E eu tô andando com ela, mano Tô andando com a moto dele, velho Nossa Que louco, mano Guidãozinho, oxe Os manetinhos tudo cromadinho Mano, essa moto não faz barulho nenhum, velho Mano, não tem barulho nenhum, mano E essa aqui, mano Ó o barulho gostoso Só o cano Que da hora, mano Mano, sem mancada A realização, mano Quem ganhou essa moto aqui Meu amigo Quem ganhou essa moto aqui Tá de parabéns, velho Nossa, mano Que moto gostosa Rapaziada, vou fazer o seguinte Cadê um pouquinho Tem que eu chegar lá na oficina do Thiago A gente troca os escapes Aí eu vou andar naquela lá Vocês vão ver a diferença, mano Mano, não tem nada de barulho Nada a ver, mano Ó que bagulho louco, mano Vem, rapaziada Vem, que eu tô com vocês Pode ir, Thiago Pode ir Mano, que bagulho louco, mano Essa XJ aqui, velho Ah, que bagulho louco Novinha, mano Que moto sensacional, velho Na moral mesmo Mano, essa aqui tá, velho De verdade Que bagulho louco Já estamos chegando lá na oficina do Thiago, rapaziada A gente vai fazer a troca Das duas Dos dois escapamentos Essa aqui vai ficar original Pra entrega do sorteio E eu vou pegar meu escapamento de volta Renato Garcia Ô, Thiago O Renato, ele não sabe, mano Que eu peguei a mão dele Mas vamos falar pra ele Vai se agradecer, mano Sério? Tomara, mano Tomara, tomara Mano, vamos partir pra lá Assim que eu chegar lá Vai, volta Chego pausando mesmo Não, não acredito nisso Cadê? Mitico? Oi Posso se encaixar aí? Pode É lá mesmo Vai, vai, vai Uh Essa moto aqui, ó Me diga o seguinte Essa moto aqui, ela tá solcando E aquela MJ70 é original Antes de você deixar essa moto aqui original E aquela lá solcando A gente vai trocar os escapos aqui Bora Pode ser? Vamos fazer Fechou então Vou fazer isso aqui É isso que eu queria Deixa eu sair aqui? Não Deixa eu segurar então Ah Mano, vamos só esperar As duas motos Você sabe que essa moto aqui é de quem, né? Do Renato Essa aqui é a moto do Renato Sor Sorteio, caralho Não foi a sorteio da XJ? Sim É, essa aqui Mas não foi entregar ainda? Não, vai entregar Não Não Deixa eu falar Deixa eu dizer Ele não sabe das coisas Na verdade O C Não tô falando do C O C Aquela moto ali é da XJ6? Do sorteio O Desgranob colocou no escapamento de solcano ali E ele ia entregar com a moto O seu escapamento de solcano Justo, é Não, e o meu escapamento que eu ia perder? Não, na verdade Você vai ver A hora que chegar lá e falar Ele vai falar assim Caralho, é verdade Deveria ter trocado Esqueceu Esqueceu E como é que ele vai entregar o rodo desse jeito pra menina? Não pode A mulher A mulher é É mais nova Tipo, a mulher Não vai querer esse barulho Ela pegou a XJ6 pra aprender a andar Ah, não Só tem que ser original Ela tem que ser originalzinho Seu sonho é aprender a andar na XJ6? Meu sonho também, mano Olha aí aqui, velho Mano, só o cano É isso aí, mano É o cara Eyes, eyes, bling these skies I'm stuck down, feeling paralyzed But I'm off now We all too big to fall The only one I'm coming I'ma lift them all Never look down When this risk is off I got guts, got a love I'm gonna wish it off Got no feelings We just blown Yeah, I'm not going to send I made it out the ocean A couple million now I'm causing a commotion I've been coasting Hear my name Around the world Like an explosion Meus amigos, finalizada aqui a XJ6 do meu amigo Renato Garcia Que depois de amanhã já vai ser entregue pra nova dona, rapaziada E agora tá o certo com o escapamento original Posso ligar, nego? Posso? Vamos dar a primeira partida aqui, meu amigo, é agora, vamos ver como ficou o barulho Escapamentinho Agora ficou bom Mano, ficou bom, hein? Na moral, olha isso aqui Isso aqui é o escapamento Mano, sabe o que acontece? O Renato tinha esquecido, Thiago Eu não tinha esquecido? Não, do escapamento Ah, mas o escapamento era meu? Ele ia entregar, mas aí ia amanhecer, ia brigar com o pai dele, ia falar Pai, por favor, pai, esqueci de trocar o escapamento pra mim Ia fazer um monte pra o pai dele lá, dá bom trabalho Amanhã tá marcada a entrega da nova moto dessa mulher Que é a moto do Renato, que é a moto do sorteio E velho, já falei pra vocês, tava com o escapamento E agora eu quero saber da minha, isso sim, filho Eu quero saber... Ah, outra coisa, meu parceiro, ideia Isso aqui Tô parando essa porra Eu só acabei Essa aqui não é um pouquinho, só Nossa, isso é só Só um... Vai que é eu que ele escuta um barulhão assim, mano Vai pegar... Mano, isso aí, mano, cara Vai acabar a gasolina Mano, tem só um tequinho Quer voltar nela? Que eu quero voltar com a moto nova Que depois vai embora Essa aqui eu vou poder andar sempre É real Se acabar a gasolina, você vai ver Não, vai nela Mas não, vai ter que pular aí Muito obrigado, love you, baby Rapaziada, vamos voltar agora com a XJ6 O sorteio que ela já vai embora amanhã Quero ver a reação do Renato Claro que ele vê que essa XJ tá com o escapamento original E ele nem sabe que eu peguei a moto Eu quero ver se ele vai ficar bravo Ele vai gostar Eu já falei, ele vai gostar Eu quero saber Eu não sei também qual que é o rolo dele Eu também não sei se ele vai entregar a moto só o cano Ou com o escapamento original Eu acho que é com o escapamento original Por isso que eu fiz Vamos ver se ele vai gostar ou se vai ficar bravo Ele manda trocar os dois de morte É, você pensou? Pode Mas, eu gosto Eu gosto mais dessa Mas, na moral, eu gosto com o pé Ah, eu gosto com o pé Mas, vamos embora com essa Falou, rapaziada Três, vamos Meus amigos Mano, não dá pra ouvir nada Nada, mano Na XJ6, ó Ouve Tá vendo? Bem originalzinha Faixa pra lá, Renan Comendo faixa Mano, na moral A moto ficou muito gostosa Tomara que o Renato goste, rapaziada Verdade mesmo O Thiago andando com Com a XJ6, só o cano Mano Não dá pra ouvir você lá de trás, mano Essa aqui não dá pra ouvir nada Nada, né, mano Sem mancada mesmo É, tudo bagulho é só o cano, irmão Hã? Tudo bagulho é só o cano Ah, só o cano O bagulho é nervoso demais, mano Na moral mesmo Mas, as duas XJ6 É a coisa mais bonita do mundo, mano Eu acho que as mais daora É a branca com os kits dourados E a branca com os kits vermelhos, mano Na moral Mano, é muito forte, velho Que bagulho louco, mano De verdade Fala pra ele que eu modifiquei a moto dele Vamos ver se o Renato tá aqui, rapaziada Quando eu tava, ele já não tava Mano, eu acho que ele não tá, seu mancada Será que não chegou ainda? Eu acho que não Será que ele não chegou? Caralho nessa corinha, ele não tá aí não Sério? Já mandou mensagem pra ele Já faz tempo que ele saiu Então, não Sei que faz tempo que ele saiu Mas será que ele não voltou? Deu tempo na de tirar o escape e não voltou? Sim, mano Mano, vou esperar então o Renato chegar Vou posicionar bem a motinha do lado dele E falar, Renato Adivinha o que eu fiz com a sua moto E vamos ver se ele vai adivinhar Só esperar ele chegar agora Mano, eu vou deixar só a moto dele E eu vou falar pra ele ver o que eu mudei, tá ligado? Eu acho que ele não vai, ele não vai ficar ou não Ai, meu Deus Nossa, quase que esse bichimaria Mano, vou colocar a moto bem aqui Já, já ele vai chegar Olha lá, chegou, chegou Rê Vem cá Fala uma coisa pra você Você não fica bravo comigo assim Opa 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 Eu vou falar pra você Você vai ver a sua XJ do sorteio? Eu vou entregar lá a manhã Eu peguei ela E eu fiz uma coisa nela Que você não vai saber o que eu fiz É, mano Ó o Bruno do sorteio lá Mano, ela tá bem ali, velho Já, toma cuidado A moto da minha não É da Rosana Então É Rosana o nome dela? Eu sabia que era uma mulher Mano, tem uma coisa nela ali Que, velho, você Velho, é difícil saber o que eu fiz Mas foi um bagulho muito louco Ah, você quebrou a seta, Léo Não fui não Mano, a minha cara depois que eu vi Eu não fiz isso não Eu não fiz isso não Já tava, então Já tava Já não fiz a cara Nunca vi a seta coisa nenhuma Mano, a tarde inteira, Rê Fez em casa? Não Na oficina? Não Foi na banca Foi na banca do seu nenê Vai, Rê Nada, viado Pode dar uma dica Pode ligar ela Dica Malvizinha vai reclamar Tá se batendo em rio? Tá original, mano Só tem uma coisa pra te falar, Léo O quê? Só tem uma coisa Eu vou falar ver todo mundo Muito obrigado Aaaaaaah Não, ele podia Podia de entregar a mão Eu falei, uns três já tava falando Putz, eu vou dar uma moto pra Rosana Com o bagulho só o cano Ela vai odiar Eu sabe isso, gente A Rosana, eu lembro que ela Você falou assim A Rosana vai pegar x2 pra aprender a andar E eu falei, misericórdia Aprender com o bagulho e chacaiando Não sei se ela sabe andar de moto Não sei, às vezes ela sabe Não sei Mas ela pegar só o cano O bagulho é muito ruim Não, sim Tem que pegar a originalzinha É que tem o escape ali, não É só um favor pra mim, então Sim, mano Que misericórdia Ah, esse barulho é bom Ô, Rê, eu fiz um favor pra você Tô bom, velho, mãe Tô curtindo esse barulhinho agora Esse barulhinho é bom É gostosinho Mano, eu fiz um favor pra você, Rêzinho E um favor pra mim Porque o escapamento tava na moto É, você fez um barulho? Segura aqui Segura Ô, Rê Ó, calma Eu tô todo dolorido Eu tava no bagulho lá De que acho De lá De papeco? Aham Pão, ó Pegaram um bambu lá E empiado Empiado o bambu em mim Ó Tu é? Eu não acredito Isso é verdade Eu vou pra história Eu vou pra história Vai pra história Nossa, eu vou deixar a minha XJ só o cano, né Do sorteio Aí que eu fiz Falei, pai, leva a XJ do Léo Eu levo a minha Nós levou, né Trocou o escape E o Léo nem vai perceber Aí o Léo saiu com a XJ, viado Cadê meu escape? Sabe que é o escape que tá na XJ do Léo? É o meu escape, na verdade Sim, esse sinal a gente trocou Mano, não trocou Não, não trocou Aí, o da minha horn está com o quê? É de quê? Ó, pra pegar, tu volta Mas você já deu pro sorteio de novo? Renato tá sorteando Renato tá sorteando moto Mas tá sorteando o meu escape A gente ia trocar Verdade, mano É Verdade Mas mano, eu peguei meu escape de volta Deixei a sua original E velho, agora você pode entregar a sua moto pra Rosana Agora a menina pode ir Agora ela vai ficar feliz, mano Agora ela pode ir Curtiu? Eu, mano Eu, tipo, fiz um favor pra você não fazer amanhã em cima da hora Não, amanhã cedo eu ia entregar só o cano Ah, afaste pra lá com o meu sol cano Você ia deixar o meu escapamento Já perdeu meu escapamento Carroi Mas mano, foi uma surpresa pro rei Uma surpresa da hora Uma surpresa do bem Mas velho, se você quiser uma surpresinha mais trollagenzinha Ah, mano, fiz um serviço aqui, tá Ah, afaste pra lá Mano, então é isso Eu vou deixando o vídeo pra ver se você gostou Deixe muito like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Fui 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 Fui